A manhã é o último dia de vacinação contra a gripe em Florianópolis. Eu vou conversar com o repórter Jéssica Valentini, ela quem tem mais detalhes sobre essa informação. Jéssica, boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Essa campanha que termina amanhã vai ser disponível para toda a população no centro de eventos da UFSC. Então, quem tiver interessado e não tenha feito a vacina ainda vai ser das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. É só levar um documento com foto. E para todas aquelas pessoas que já faziam parte do grupo de risco e que estavam contempladas dentro da campanha da vacinação, é só ligar no posto de saúde mais próximo, caso ainda não tenha feito a vacina, e agendar o atendimento. Não precisa ir no centro de eventos da UFSC, que é para a população em geral. Lembrando que a população que precisa, que estava no grupo de risco, é os idosos acima de 60 anos, pessoas de 55 a 59 anos, mulheres que estão no puerpério ou gestantes, crianças de 6 meses e menores de 6 anos, professores, motoristas do transporte coletivo e caminhoneiros, policiais, profissionais de saúde e também doentes crônicos. Então, se você é da população em geral e não faz parte desse grupo e quiser aproveitar amanhã, acho que é uma excelente oportunidade, né Bruna? Com certeza. Obrigada, Jéssica, pelas informações atualizando aí para a gente e falando a respeito desse último dia para você poder se vacinar.